Pois é, a ASUS lançou recentemente 3 novos smartphones O Zenfone 5 Lite, a versão mais acessível O Zenfone 5 na versão tradicional E o Zenfone 5Z, que é a versão mais top Que vem com o Snapdragon 845 Neste vídeo a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre esses smartphones Especificamente sobre os modelos que vem com recorte na tela Que inclusive tem sido alvo de muitas críticas Então estou aqui para comentar um pouco mais sobre esses smartphones Enquanto isso já vai deixando um like aí Eu vou rodar a vinheta e já já a gente volta, ok? E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Eu achei muito interessante fazer alguns comentários Com relação a esses novos lançamentos da ASUS O Zenfone 5 e o Zenfone 5Z Que são os principais modelos, o destaque Que trouxeram o recorte na parte superior da tela Semelhante ao que se é visto no iPhone X Antes de mais nada, eu quero dizer que Essa ideia que a Apple trouxe esse aparelho com esse recorte aí na tela Não foi de nenhuma forma algo agradável Inclusive os analistas definiam o iPhone X como uma decepção Mas como muitas empresas querem causar na apresentação dos seus smartphones Todas as empresas querem de alguma forma trazer algo novo Algo que chama atenção na apresentação desses smartphones E trazer um smartphone normal, né? Com apenas com redução de bordas Não iria chamar muita atenção Eu acredito que foi isso que a ASUS pensou, né? Vamos causar comentários de qualquer forma, de alguma forma E aí vamos colocar esse entalhe aí Reduzir um pouco e dizer Ah, é um pouco menor que o iPhone X Mas pelo fato do recorte na tela do Zenfone 5 Ser menor se comparado ao iPhone X Isso não quer dizer nada Porque, como sabemos, no iPhone X, por exemplo Há muitos sensores E é por isso que houve a necessidade do entalhe do recorte Vai ser um pouco maior Mas isso não quer dizer nada Eu, de qualquer forma, acho de um certo inútil esse recorte Eu acho que não teria nenhum problema, pelo menos pra mim Se tivesse ali tudo de uma vez, né? Certo que, é... Eventualmente guarda as notificações dos aplicativos ali Status de bateria, status de rede Nesse cantinho aí superior Que funciona como espaço pra exibir o status de bateria Status de rede e ícones de aplicativos Eu acredito que a Apple só fez isso Porque ela queria diferenciar, de alguma forma, dos demais modelos Como vocês viram, antes do iPhone X Todos os smartphones estão sendo lançados com bordas reduzidas Só que, sem esse recorte aí Eu acho que nenhuma empresa pensou nisso Mas, voltando um pouco no passado Houve muitos smartphones que teve um pouquinho de recorte na tela Teve alguns smartphones da Motorola, por exemplo, né? Que houve ocupação na parte da tela Só que, não era uma coisa que a galera se preocupava com isso, sabe? Como eu disse, as empresas que vão lançar alguns smartphones Ela precisa causar, de alguma forma, que haja comentários Ainda que sejam críticas E foi o que aconteceu exatamente com a Apple, né? Com o iPhone X e também com a ASUS A ASUS também queria causar comentários, de alguma forma E por isso lançou isso aí Sem nenhuma necessidade desse recorte aí Eu acho que poderia ser muito bem ali Reto, sem nenhum recorte Os ícones de aplicativos e status de bateria de rede Ficam ali aparecendo sempre Mas, quando você vai visualizar qualquer vídeo Esses ícones somem, se ocultam Então, não faz a menor diferença Ter esse recorte aí ou não Mas, é uma coisa que agrada muito as pessoas E é odiada por outras Eu só estou aqui colocando os meus comentários, pessoal Não tenho nada contra nenhuma empresa Eu acho que aqui é um canal que fala de smartphones E não tem nenhuma limitação Para eu comentar o que eu penso sobre determinados lançamentos Diversas empresas estão seguindo essa tendência Entre aspas E elas precisam perceber que o sucesso da Apple Veio antes desse entalhe, desse recorte Bem com outros recursos nos iPhones Dito isso, projetar um telefone com parte recortada na tela Não fará com que seu telefone seja um sucesso Ainda assim, a proporção de tela 19x9 e não 18x9 Promete-se utilizar de um software inteligente Para evitar que o detalhe interfira na visualização de mídias Através de uma borda virtual inteligente Que também será capaz de ocultar os convencionais ícones de notificação Quando não forem necessários A empresa indica que o detalhe é 26% menor que a solução da Apple Como se não bastasse, o Zenfone 5 e o Zenfone 5Z Também traz a câmera, o módulo de câmera posicionado verticalmente Mano do céu, eu quando vi os primeiros rumores, imagens com relação ao iPhone X De que ele iria trazer o módulo de câmera posicionado verticalmente no canto da tela No canto da posição, da construção do smartphone Mano, eu achei a coisa mais exótica do mundo Mais estranha, sabe? Claro que não há nada de errado fazer isso Mas é uma coisa muito diferente Claro que com o tempo também a gente vai se adaptando e se acostumando a isso Mas eu ainda acho um tanto quanto estranho Essa câmera posicionada, esse módulo de câmera posicionada verticalmente Eu ainda prefiro posicionada tranquilo, tradicional Centralizado, então, no modo horizontal Ou de alguma forma posicionado verticalmente Agora tenho que dizer uma coisa Esses sensores de câmera que foram incorporados aí no Zenfone 5 e Zenfone 5Z São muito competentes Olha só essas configurações Ambos os modelos possuem dois sensores som de 12 megapixels Com abertura 1.8 E conta também com a estabilização óptica de imagem com quatro eixos Enquanto o sensor secundário vai capturar fotos em 120 graus O que é muito interessante A câmera frontal é de 8 megapixels E tem abertura 2.0 E pra fechar o pacote de inspiração Os emojis Que são a possibilidade de criar emojis De uma forma animada ao seu gosto Só que será que é só eu que não vejo muita utilidade nesses emojis E a Apple implementou isso A Samsung implementou isso Agora a Asus também implementou isso Com um pouco Alguns recursos mais avançados Só que eu acho que isso funciona de uma forma assim Curiosidade, sabe? Aquela coisa Aquela novidade que você quer saber como é que funciona Mas depois você não vê muita utilidade nisso E você passa a não utilizar aquilo Mas enfim Vamos ver se isso vai ser apenas uma modinha temporária Ou se realmente vai ter alguma utilidade de alguma forma Pois bem pessoal Esses foram os meus comentários com relação ao Zenfone 5 e o Zenfone 5Z Como vocês viram Eu não entrei em detalhes técnicos com relação a todos os smartphones Eu só queria comentar um pouco aqui sobre a curiosidade Essa novidade dos aparelhos da Asus Que muita gente comentando Ah, então isso, me to aquilo Aquele comentário Tô aquela crítica toda E eu achei interessante também deixar os meus comentários aqui Pra vocês saberem o que é que eu penso sobre isso Então vou ficando por aqui Um abraço Não esquece do like E até a próxima Tchau 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 Tchau